Na cabeça de alguns, na cabeça de alguns, isso, o Fred tocou num ponto onde eu ia chegar Acho que tá na hora do Cuca pensar em... o Pras tá chamando... é um baita goleiro É um baita goleiro o Pras, mas começou a chamar gol o Anderley Começou a chamar gol o Pras, isso é preocupante Então, acho que o Palmeiras vai sair dessa fase, dessa fase negra Porque tem muito time, tem muito elenco, tem jogadores de muita qualidade Só que a coisa não tá boa, a fase não tá boa Então precisa ter paciência O torcedor não pode entrar nessa de ficar pichando, de ficar indo no estádio pra vaiar jogador Porque aí só vai atrapalhar mais a coisa Mas ele pode dizer que não tá gostando, é justo Aí é normal, vai no estádio, xinga, vai, compra o ingresso Mas encher o saco, pichar, querer bater em jogador, ir em treino Aí é bobagem, entendeu? Aí é bobeira, aí eu não concordo Mas acho que o Palmeiras, com um pouquinho de paciência O Cuca é um ótimo técnico, vai começar a andar É só ter paciência 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 É só ter paciência na opinião do nosso Márcio Espírito Paciência aqui, Gafradi Um detalhe, aí já há um pedido, um clamor em alguns momentos Pelo Jailson no gol, hein? Só lembrar, hein? 35 anos de idade, só agora chegou na Série A Teve um bom momento com a camisa do Palmeiras Mas vale aguardar um pouquinho mais, viu? Do que já pedir Jailson no lugar do Pras Pras, tecnicamente, é muito melhor que o Jailson Há exageros, pra cima e pra baixo É um festival de exageros Aqui alguns colocam o Felipe Melo como cabeça a cabeça com Messi Esse é o nosso esporte em discussão Jailson Jailson